Quando falas nesses valores, desculpa, são os tais valores que falavas que tinhas a ideia de mudar o mundo e querias fazer alguma coisa impactante e ali estavas a fazer trabalho de escritório para... é isso? Repara, estava a trabalhar para as grandes empresas, não é? Para aquelas que têm grandes escritórios de advogados. Que é o sonho de imensa gente, de fogo, certo? Sim, sem dúvida, mas dou-te a este exemplo muito pequeno. A certa altura eu estava a defender um cliente que tinha combinado com o outro um preço relativamente a um produto que eu própria consumia. Não tens nenhuma empresa que aumente o valor de um determinado produto sem ter a certeza que a concorrência não vai fazer um movimento idêntico. E isso só acontece com a concertação de preços, que é uma prática proibida por lei. Porque o objetivo é termos um ambiente concorrencial para que os preços sejam mais baixos para que o consumidor seja... Claro. Deu-se este, percebes, a ironia. A certa altura era só... quer dizer, o trabalho era fantástico, mas de facto não era para... Não era para ti. Para mim.